Bem-vindos ao Alta Vão Jogar Final Fantasy XI Estamos aqui em U-le-guê-rendi-rendi Vamos lá, entrar no campo de batalha e seguir com a história no caminho da Umiya Da quest Os Três Caminhos é a última parte Por isso que eu vi um vídeo até que curto, 13 minutos Porque é tudo o que resta dessa parte da história É um lugar que eu odeio Eu não consigo nem falar o nome direito desse lugar O campo de batalha é assim Bearclaw Pineapple Mas o nome do... eu chamo de range Porque é chatinho de falar, é chatinho de navegar lá dentro É chatinho de chegar, não tem um... Survival Guide Se você quiser entrar pela entrada Você tem que entrar por Chakarbá Uma barreira mágica prevendo que você entre Você chegou, Luciris Bem na hora também Você estava prestes a ser a sortuda recipiente Da... é... Do... dolorosamente... Da punição dolorosamente especial da Lady Pritch Então, essa é a barreira das feras Que eu ouvi falar Fique de lado e observe uma profissional trabalhando Uou, olhe pra esse lugar Por que as feras tinham que trazer essa... Pedaço de Majicite pra cá? Os pobres bastardos que encontraram Deveriam estar bem... Bagunçados, eu diria Eu suponho que... Você não sabe muito sobre... Essa... Majicite em particular O vazio selado dentro de mim Me fez única Você... Ouviu falar sobre... A Majicite conhecida como... Estela de Tavenazia, certo? E eu aposto que você sabe que esse pedaço de... Esse pedaço foi roubado E vendido para... Bessok antes da guerra, certo? Bom... Uma expedição aliada veio... Para as terras do norte de 30 anos atrás Carregando esse pedaço de Majicite Seus membros foram envenenados pela voz Da escuridão selado dentro da pedra É... Se entregue aos teus desejos Retorne ao teu verdadeiro eu Essa voz Ecoa a escuridão dentro de nós Várias e várias vezes É por isso que os membros da expedição Ficaram um pouquinho... Loucos Você não pode culpá-los No entanto Quer dizer... Você também Se o deus do crepúsculo estivesse... Sussurrando no seu ouvido Ficaria assim A voz de pro-máfia O que? Você nos escutou de novo? Você deve me contar mais sobre esse conto Eu sou Louverence N. Mistali Frank Mage M. Mistali Cavaleiro real e membro da expedição aliada Era meu avô Oh... É por isso que você... É... Está aqui Então nesse caso Eu sei que... Eu sei tudo sobre você também Então você finalmente voltou Você... Conseguiu vingar a morte do seu avô? Como você sabe disso? Será que... Pode ser que você... Você entendeu, amigo? Eu sou o Dia de Azar Eu sou Prisci E aqui está Luciris Vocês duas? Hehe Eu aposto que você... Ouviu... É... Que ninguém sabe... É... O que fazer de nós Hã? Mas... É... Como isso não me importa nem um pouco Você não deveria se importar com isso também O que eu quero ver é o resumo do Grand Chef por trás dessas terras do norte Alguma coisa do tipo As mitras parecem pensar que é pro-máfia Mas eu sei mais do que isso Então quem diabos é? Ele é chamado de divindade da escuridão pelas feras, aparentemente Eu retornei pra cá pra investigar esse próprio fato As lendas das terras do norte Dizem que a divindade da escuridão dorme nessa terra Em algum tempo no passado O Sr. Sombrio seguiu a voz Da... Dividade sonolenta Para essa fonte Suas ações levadas pela poderosa terra Em posse do Sr. Sombrio A divindade da escuridão criou Um exército de demônios Para entrar ao serviço de seu visitante Eu acho que eu estou começando a entender O ser que as feras chamam de pro-máfia É na verdade Me diga Eu devo saber a verdade Brish Espere Fique de guarda Tem alguma coisa estranha Aqui Ok Vai ter batalha É... Evocar Thrusts Corta isso Agora eu lembrei de cortar No vídeo anterior eu esqueci Ficou mais curto ainda o vídeo Mas Isso não importa muito Vamos lá É... Snow Tsar Ok Desire Dos Snows É mais fácil ainda Uma batalha só No nível que eu estou Pronto Você já era E Mais uma cena A penúltima da Parte da Umiah Ok Ficamos aliados Das Ficaris Luciris Eu sabia que você era a Durona Esse cara definitivamente Tinha um olho para Aventureiros É... Me diga sobre Fale sobre sorte O que aconteceu no Local de descanso dos Deuses sonolentos Você sabe Você conhece A divindade Que dizem Dormir aqui Deve ter um enorme Cristal de escuridão Aqui Não pode ser A deidade Que as feras falam Ou Ok Parece uma Magic City Isso é... Fique para trás A voz da escuridão Vai te ter Eu nunca Eu nunca vou esquecer Essa pedra Foi essa Magic City Que... É... Levou a Expedição aliada A loucura Essa pedra é Responsável pela... Pelo destino Do meu avô Não Você voltou Bem-vindo de volta Minha pequena Minha pequena Magic City Perdida Prisci Ok Ok Minha Prisci recebeu A... Magic City Sombria Que enlouqueceu A expedição aliada E aparentemente Nada aconteceu com ela Acho que é a estrela De Tavenazia Essa... Magic City Eu devo seguir Minha amiga Eu devo descobrir A verdade Lucides Te vejo em Besok Que a luz de Altana Te guie Em sua jornada Ok Essa é a última Parte da... É... Penúltima parte Na verdade Da... Parte da Ulmia A última É voltando pra Falar com o Sid Isso É só uma conversa Pra terminar Todas as partes Dessa Quest dos Três Caminhos Você precisa falar com o Sid Pra terminar E você não precisa falar com ele Pra começar a próxima Aí você pode fazer tudo Ao mesmo tempo Ulmia E o que seriam Essas três? Elas são As Raceradoras Mitras Caçadoras de pecados Que... É... Vieram da Terra Natal Mitra Pra encontrar Prish Caçadoras de pecado? O que Prish Fez pra essas Mitras? Espere Isso quer dizer que Você a encontrou? Sim Fomos capazes de encontrá-la No entanto Ela partiu Por canta própria novamente Com a Magi City A Magi City? Me diga os detalhes Ulmia Vejo Vejo Não percebi que A Magi City De Itavenazia Era tão poderosa Ou perigosa Então Foi essa energia Da... Da pedra Que afetou os membros Da expedição multinacional Invadiu seus corações E mentes E os levou para Fazer coisas Impronunciáveis Exatamente Os representantes Do nosso país Naquela expedição Encontraram Um pedaço Da Magi City E trouxeram De volta Para a terra natal Foi então Que nós Também descobrimos Seu Terrível poder No entanto Nunca nos foi dito De onde a Magi City Veio Outras expedições Mitras Foram mandadas Para as terras do norte Para investigar As origens da pedra Mas não tiveram sucesso Não Foi uma Expedição Completamente diferente Que nos levou Para as respostas Enquanto procurando Pela Relíquia Do dragão roubado Do templo de Ugalipi Nós encontramos O que estávamos procurando Você Você encontrou Com o briche E cardeal Midarion Na catedral de Tavenazia Depois de um pouco De persuasão A cardeal Nos mostrou O que ela chamava De Estrela de Tavenazia Em outras palavras A Magi City Nós contamos a ela Sobre o terrível poder Que a Magi City Continha E exigimos Que ela se livrasse Disso em algum lugar Que nunca mais Fosse visto novamente No entanto A cardeal Não escutaria As razões Ela apenas Disse que a pedra Era necessária Para despertar Os deuses De seu eterno sono Despertar os deuses? Mas isso Não pude É... Acreditar Nas palavras De Srta Shikari Também Não até que Ouvisse A mesma história Na catedral de Sandória O hino Que o canto Que o coro De Tavenazia Cantava Essas palavras Possuíam o poder De trazer de volta Os deuses Para a vida Uma pedra Uma canção Espere Essa canção Que Pris Cantou Para ajudar Seu teus A escapar É a mesma canção? Então Toda a canção Foi recitada Não Tem o quinto verso E apenas Os deuses sonolentos Conhecem No entanto Se Alguém perguntar Aos deuses Que recentemente Despertaram Em Range É apenas uma questão De tempo Até que o quinto verso Seja cantado Ou possivelmente A mulher Em seu Não Não posso confiar Nessa informação Bom dia Mestre Cid Eu desejo Continuar a minha Busca por Pris Com as três Saceradoras Mitras Uou Pera aí Umi As Saceradoras São apenas Procurando por Pris Para que elas Possam Sabe Puni-la Para assegurar Sua segurança Devamos encontrar Pris Antes que Antes dessas felinas Apenas Entre eu e você Mas Eu já falei Com Eu já falei Sobre Alguns Com alguns Dos meus conhecidos E No Teixodo E Norg Eles Estão Procurando O continente Inteiro Por qualquer Informação Sobre a nossa Precisa De cabelo azul Se eles Encontrarem Alguma coisa Eles vão Ser Seremos Os primeiros A saber É por isso Que precisamos Que você Fique por perto Para que seja Aqui quando a Informação vier Obrigado Mestre Cid Por tudo Reibá Leve Omia Para Os quartos De Cornelia E Faça com que A filha Do presidente Prepare um quarto De ospedes Sim senhor Lucides Com tudo Que passou Eu não acho Que seria sábio Informar Omia Do que Tenzen Descobriu Ainda Eu não tenho Certeza Por que Prisci Correria Do confragmento Da estrela De Tavenazia Eu aposto Meu avental Que tem alguma Coisa a ver Com a Cardeal Midarion Lucides Louverence Diz que ele Estava procurando Pela Cardeal Talvez ele Saiba de Alguma coisa Que possa Ser útil Se você Se apressar Você pode Ser capaz De alcançá-lo Não podemos Pular As conclusões Sobre Prisci ser O Mantenedor Do apocalipse Sem ouvir Nossa amiga Dizendória O que nosso amigo Dizendória Tem a dizer Louverence Mencionou Que Ele ia Buscar Por Altair Em Tavenazia Se você Se apressar Você pode Alcançá-lo Então se apresse Ok Bom Até isso Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos começar O caminho Do Louverence Então Obrigado Por assistir E Até a próxima